Olá, boa noite para todo mundo, todo mundo me ouvindo? Sem problemas? Aí não? Se eu falar assim melhor um pouquinho? Então vamos lá. A minha primeira pergunta é, quem aqui trabalha com, em algum nível, com inteligência artificial? Tipo, no, ok, número bom. Quem tem interesse de trabalhar ou pesquisar sobre isso? Show! Tenho orgulho de vocês, boa sorte. Vamos lá. Então, galera, hoje eu vou falar um pouquinho sobre redes neurais adversárias. É um tema bem, relativamente novo, ainda no conjunto de redes neurais. A gente vai perceber daqui a pouco que isso vem em 2014, redes neurais já é um conceito de 1943. Eu peço um pouquinho de desculpas, assim, eu preparei até um tutorialzinho para a gente aplicar aqui. Só que o tempo de treinamento era por volta de uma hora. Vocês vão entender, quem não tem conhecimento do que é treinamento vai entender daqui a pouquinho. Era por volta de uma hora, então a gente não teria espaço suficiente. Mas já adiantando que daqui uma horinha, depois que eu encerrar a apresentação, é só entrar no meu GitHub e vai ter uma explicação de como fazer, de como executar e o que você pode fazer com aquilo. Bem simples. Bom, meus caros, a gente vai conhecer aqui o que é uma rede neural, o que são redes neurais adversárias, quais são as aplicações dessas redes neurais adversárias e quais são as dificuldades que nós temos hoje em dia com isso ainda. Bom, meu nome é Sofia, eu sou um sistema operacional com fala, inteligência artificial. Eu sou cientista de dados no Angios Brasil. Eu sou engenheira de conhecimento, é um negócio bem específico, mas eu reparo que vai ser alimentado por algumas máquinas no Storm. Sou pesquisadora da área e, apesar de tudo, sou apaixonada por R, minha linguagem de programação favorita. Se eu pudesse, eu fazia tudo em R, até fazia compras no mercado em R, se fosse possível. E, de vez em quando, eu pego umas senhas que vazaram, assim, da galera. Eu não sou um robô, eu prometo. Então, bora lá. O que são as redes neurais? E que eu chamei aqui de parte mais divertida da IA. Basicamente, rede neural, quando a gente vê aqueles negócios futuristas, tipo, a máquina descobriu tudo sozinha, você vai conversando com ela, ela sabe tudo e passa em filme, passa no nosso pesadelo. Pode apostar que, se você for olhar para aquela arquitetura, para aquele modelo, seria uma rede neural. rede neural, ela é uma abstração biológica. Então, tomem só um pouquinho de cuidado. Logicamente, ela não tem toda a estrutura que nem a gente tem no nosso sistema de aprendizado, de neurotransmissor, mas ele tenta extrair ali alguma coisinha. Então, a gente cria um conceito de neurônio e sinapse dentro dessas redes neurais artificiais. Então, a gente tem um perceptron, que é a grande chave de como funciona o modelo, onde seria o nosso similar ao nosso neurônio. E a gente tem as sinapses, que são as arestas que vão conectar esses perceptrons. Para quem... A gente vai fazer uma visualização daqui a pouco, mas eu acho legal a gente sempre associar com um grafo. Então, os nós são sempre os neurônios, arestas são sempre as sinapses. O que é isso? Essa fórmula aí. Quando a gente vai inserir alguma informação, o sigmazinho ali é o valor de entrada, a soma do que a gente insere como valor de entrada, ele é multiplicado pelos pesos dos neurônios, e só depois multiplicado pelas sinapses. E depois faz a ativação linear. Alguém aqui já ouviu falar de sigmoide? De reluz? São umas funções que conseguem criar um intervalo fechado, para a gente poder normalizar o valor. Então, dando um exemplo muito, muito, muito simples. Vamos supor que esse valor de entrada deu 50. E, na verdade, os meus parâmetros eram, sei lá, 0 a 40. Ele vai tentar normalizar dentro desse parâmetro que eu estabeleci. Uma visualização simples, os input layers, que são minhas informações de entrada, áudio, vídeo, dado, qualquer tipo de dado, o que eu vou informar. O hidden layers, que são os hires escondidos, que é por onde se passa o processamento. E o output layers, que é a saída. Quanto mais hidden layers eu tenho, mais refinado, mais complexo, mais demorado, mais insira aqui o termo para dizer que isso vai ser um pouco melhor, vai ser o meu processamento. Então, pegando um exemplo aqui, a gente vai pegar, por exemplo, o número 3. O reconhecimento de um número 3 manuscrito. Esse aqui é um exemplo mais simples, mais clássico de rede neural. Quando a gente divide essa imagem, sei lá, por 28 pixels, a gente tem 784, como a gente faz, né? 28 vezes, dá 784 entradas. Para cada pixelzinho ali, a gente tem um valor que está atrelado com a escala de cinza pelo qual ele foi escrito. Então, como a gente vai adivinhar? Todo mundo aqui reconhece que isso aqui é 3. Se tivesse escrito dessa forma, se tivesse escrito com aquela letra horrível que às vezes alguém tem, ou com a letra mais bonitinha do mundo, seria 3. E eu posso até arriscar que se vocês vissem 3 risquinhos, você ia associar que a pessoa estava tentando informar de alguma forma que aquilo era o número 3. Já para a máquina, isso não é tão simples. Então, ela vai tentar, ela vai fazer esse sistema com os pixels, vai ver quais são os valores ali dentro, relacionados à escala cromática dela, do cinza. E o 0.58 é um valor que está encontrado dentro de onde esse 9 está desenhado. 0.58 se reconhece como uma escala de cinza que faz parte desse número 9. Tanto que se vocês olharem ali, por exemplo, onde está o vazio, você tem um número 0. O 0.58 vai ativar. Vai ativar o quê? Vamos lá. Então, por exemplo, a gente tem o número 1. O número 1, ele está relacionado, por exemplo, com algumas dessas sinapses. Ele faz a ativação. Esse, o que acontece? Dentro do perceptron, ele tem parâmetros, o número que se ativa para ele passar para o próximo layer. Então, se a gente pegar o número 4, são outros números, são outros parâmetros. Se a gente... Ops! Vai para o número 9, são outros. Então, lembra que lá no começo, a gente definiu que os layers, que os perceptrons, eles iam ter valores, iam ter parâmetros, é isso que se faz a ativação para que se tenha um resultado lá no final. Então, ele entende que vai ser o número 9, se for o caso. Dito isso, o que já é extremamente fascinante, uma rede neural conseguir identificar esse tipo de informação, o que acontece quando a gente decide colocar uma rede neural com uma capacidade boa, competindo com uma outra rede neural de boa capacidade? As Generatives Adversarial Networks, que são literalmente redes neurais geradoras, por assim dizer, adversárias, vão ser duas redes neurais distintas, necessariamente, que vão batalhar, eles vão agir de forma competitiva para aprender uma distribuição. Tipo, buchetagem, ok. Não entendi nada. Mas eu acho que todo mundo, na verdade, por que for que pareça, já passou por isso aqui. Alguém já viu essa imagem circulando, esse gif, que é um cavalo e depois um sistema transforma ele em uma zebra? Um dos usos mais comuns da GANs são justamente a visão computacional. Então, a gente usou o exemplo, né, de reconhecimento do manuscrito, a gente está usando aqui o exemplo da zebra, do cavalo sendo transformado em zebra, mas ele consegue avaliar, ele consegue gerar essa informação. O que acontece? O cavalo, na hora que ele foi transformar em zebra, ele gerou um cavalo vestido de pônei, um cavalo com cor rosa, um cavalo com a cor azul, só que isso não era verídico, não poderia ser verídico, você não se enganaria com um cavalo azul. Mas a rede neural também não entende, na hora que ela foi avaliar, ela falou, bom, isso aqui não existe, um cavalo azul. Só que depois passou a zebra e ela fala, bom, esse padrão de zebra existe. Um animal quadrúpede existe desse padrão. Então, isso aqui me parece ok, isso aqui vai passar. Alguém usou o FaceApp para ficar sorrindo e tudo mais? Alguém ouviu que a sinfonia de Schubert foi finalizada? Obrigada. Isso também são exemplos gigantes. Então, introduzido em 2014, recente, e foi considerado uma das melhores ideias, assim, nos últimos 10 anos com machine learning. Então, o que acontece é que você pode, assim, você pode criar o que você quiser. Algumas pessoas acham que são redes criativas e não necessariamente redes competitivas por si só. E esse quadro aqui foi feito com o Gantt. E se tem uma história, criaram, criaram um storytelling e vendem esse quadro como se fosse criado por uma pessoa. E, particularmente, eu passaria suave achando que isso foi uma pessoa que fez. Não sei vocês, mas realmente me parecia uma pessoa. E como isso é feito? A gente tem um gerador, que é a rede que falsifica a informação. Então, ela é ensinada, assim, olha, para você gerar um quadro de uma pessoa, você precisa desenhar alguma coisa que pareça um olho, nariz e uma boca, que tenha um formato redondo em cima, que tenha um cabelo e que tenha uma roupa. E o discriminador, ele vai difundir esses dados dentro da distribuição. Então, ele vai olhar e vai tentar achar o que é sintético. Por exemplo, a estrutura de olho, nariz e boca me parece verídica, mas se for ao contrário, não vai ser verídico. E eu vou anular esse resultado. Ele não vai poder passar por mim. O aprendizado é não supervisionado, já é onde se esperar, quando a gente está falando de uma rede neural, mas, porque os dados são dados sem rótulos. Eu não ensino o que é o nariz, eu não ensino o que é uma boca, eu não ensino o que é um corpo. Ele simplesmente está ali e você tem que descobrir qual que é o padrão. E, na verdade, essa descoberta do padrão de dado é a grande chave para desenvolver uma GAN. Ele tem que entender perfeitamente qual que é o padrão que faz aquilo que eu quero gerar ou aquilo que eu quero validar como verdadeiro ou não. E convolucional. Então, tem um... Quando você trabalha com os perceptrons, você tenta modelar eles de forma que você não precise de tanto pré-processamento. Então, você não precisa, sei lá, limpar os dados, você pode mandar dados de todas as formas, que, de qualquer forma, os padrões têm que ser verificados. independente de se a pessoa está de frente, se a pessoa está de boné, se a pessoa tem franja, se a pessoa é careca. Passar. É um jogo de soma zero. Então, clássico, só a vitória, se houver derrota. Então, literalmente, o gerador está tentando enganar o discriminador e tem que passar esse valor. Toda vez que passa, significa que a criação foi bem-sucedida, caso contrário, precisa-se aprender por que aquela criação não foi bem-sucedida, o que estava fora do lugar. O objetivo do jogo é justamente o gerador ficar tão bom, mas tão bom, que o discriminador não consegue mais verificar o que é real e o que foi criado. Tem um parêntese nesse objetivo do jogo, que a gente vai ver mais para frente, que é para não colapsar a rede. A gente fica tão perfeita um discriminando o outro, que chega um momento que o discriminador vai ser inútil, porque tudo que se gera o discriminador acha que é bom, não tem por que ter duas redes, eu posso operar com uma só. E, na verdade, isso, no fim das contas, vai invalidar, porque está perfeito para o discriminador, mas talvez não esteja perfeito para o seu trabalho, não esteja perfeito para você enquanto ser humano. E foi aqui embaixo que eu coloquei, não pode colapsar. Tem o método de minimax, que é o método para minimizar a possível perda máxima. Então, lógico, eu tenho que, enquanto gerador, eu tenho que gerar comostras muito boas, enquanto discriminador, eu também tenho que conseguir descobrir isso, mas eu não posso ter uma amplitude muito grande também, não posso, assim, tudo que eu faço ser descoberto, porque senão você vai colapsar, ou tudo que eu faço não é descoberto. Você vai ter uma perda muito grande, vai virar custoso, e você não vai conseguir operar. Então, assim, é meio curioso falar isso, mas, de alguma forma, eu preciso do erro no meio desse jogo. E como é que eu vou treinar? Eu preciso de dados, logicamente, a grande chave para você criar qualquer coisa quando a gente trabalha com redes ou trabalha com aprendizado de máquina em geral, é na quantidade de dados. Mas ele pode ser mais restrito, existem algumas técnicas de pessoas que geram com um bloco pequeno de dados, o resultado validado volta para ser treinado de novo. Então, você vai tendo uma escala que vai subindo na quantidade. E o importante mesmo, mais do que você conseguir ter volume, é você conseguir desenvolver uma rede e conseguir perceber exatamente o que é importante. lembrando que você não consegue falar o que é importante de fato, discriminando. Se você começar a rotular, você vai deixar de ter um aprendizado não supervisionado, você volta para um aprendizado supervisionado padrão e é mais fácil trabalhar com o aprendizado supervisionado padrão, que sai exatamente aquilo que você precisa. Então, o discriminador, ele vai aprender a função que mapeia a entrada e vai fazer a classificação da saída. Então, para quem está curiosamente procurando o tempo probabilístico, PYX. Parece um pouquinho bem esparso, se não é comparando, mas dá para tentar lembrar isso aqui lembrando um pouquinho de BASE, como eu faço para poder lembrar dessa distribuição. E o gerador, ele volta aqui justamente para ele poder aprender a probabilidade das entradas e da saída. Então, o gerador, ele tem que entender exatamente todo o esquema. Ele tem que entender o começo e o fim para poder executar a função dele. E qual que é a grande sacada disso? Eles têm que trabalhar em conjunto, mas o gerador, ele também pode, depois de bem treinado, ele pode funcionar sozinho por um tempo, astro, lembrando sempre que ele precisa da validação para ele conseguir criar estruturas de dados, para ele poder perceber as estruturas de dados, mas também para você trabalhar em locais que têm pouca quantidade de dados. então, por exemplo, eu trabalho numa área ou melhor, eu recebi um dataset e esse dataset está faltando muita coisa, eu não consigo tirar só uma média, eu não consigo resolver da maneira mais básica possível, que é, sei lá, se é um valor sobre renda mínima de alguém, eu não consigo tirar só a média. Então, o gerador, dependendo do volume, ele consegue perceber isso melhor do que eu. Ou então, se for reconhecimento de imagem, por exemplo, eu recebi vários rostos, eu estou trabalhando para localizar uma determinada pessoa com um portfólio de imagens e por algum motivo eu tenho fotos que está todo mundo de boné e eu preciso descobrir qual que é esse formato aqui, o gerador talvez possa me auxiliar com isso, se ele tiver tido algum input de rostos sem nada na frente. E quando a gente trabalha com as aplicações do mundo real, a gente faz a melhora da precisão, então, a gente consegue também não só aumentar a quantidade de dados, mas a gente começa a melhorar a qualidade do que se reconhece. Então, aquele negócio de porque alguém foi reconhecido como tal pessoa batendo na margem de 87%. Cara, dependendo do que for, esses 13% faltantes são bem sérios. Você está falando por reconhecimento de policial, reconhecimento de pessoas aparecidas. Isso é importantíssimo. Então, você cria dados sintéticos para poder trabalhar com os dados originais. e também é legal porque uma na área da ciência de dados muito, muito, muito forte é você detectar anomalia, detectar fraude. Então, eu tenho uma transação bancária de alguém que sempre tem um gasto de, sei lá, 300 reais por mês e de repente essa pessoa gastou 9 mil. Tudo bem que se for de um mês para o outro, eu vou perceber rapidinho o que aconteceu, mas e se for algo contínuo? Que talvez, por mais que você tenha uma rede, você tenha um aprendizado de máquina supervisionado, bem treinado, ele consegue perceber, ele não consegue perceber uma coisa que se dura, sei lá, 12, 13 meses, uma lavagem de dinheiro mais complexa, por exemplo. Então, ele consegue perceber o que é sintético. Ou até mesmo casos de deepfake, ele começar a perceber o que é montagem e o que não é. Porque a gente passa, às vezes, ver vídeos, a gente teve casos já no Brasil de vídeos de determinada pessoa pública em situações constrangedoras que até hoje a gente não sabe avaliar se é verdadeiro ou não. Talvez com a ajuda de uma rede bem treinada ela fala, bom, isso aqui não me parece verdadeiro ou isso aqui é verdadeiro pra caramba. Então, a gente pode criar faces de dados falados, por exemplo, crianças que desaparecem e a gente precisa saber como essa criança é hoje. Ele consegue evoluir, fazer o face aging, inclusive o aplicativo do Facebook que fazia aquele face aging também operava da mesma forma como fosse o Face App só fazendo você sorrir ou você ficar chorando. Criatividade, uma das chaves do GAN é justamente ser criativo. então a gente está fazendo muito teste tipo, ah, cria tal música, completa tal quadro. Vídeo pra jogo também, você não precisa só criar uma imagem estática, você consegue criar toda uma relação de imagens. Então, por exemplo, imaginem um jogo com gráfico perfeito, gravado com um ator maravilhoso, que vocês gostam, feito com todo movimento que na verdade ele não teve mais que alguns takes da imagem dele tirado com uma foto. tem como você fazer o melhor reconhecimento, isso ajuda bastante, por exemplo, na questão histórica, a gente tem documentação que por conta da letra você precisa de alguém para poder ir lá, ler e tentar transcrever e ela não consegue entender o que significa uma determinada letra. Se você tem um reconhecimento, você tem que ter toda uma cadeia de memória, você consegue reconhecer melhor. E o aumento de dados, quando você precisa de dados sintéticos para poder fazer toda a sua execução. E bom, eu espero ter convencido vocês até aqui que isso é maravilhoso, que isso é lindo, porque de verdade é mesmo. Mas nem tudo é perfeito. Bom, a gente começou em 2014, a gente está em 2019 e não é uma coisa que a gente faz algumas brincadeiras, mas não é uma coisa ainda tão popular. E por que isso? A gente ainda não sabe qual que é o equilíbrio entre o discriminador e o gerador, então a gente pode sair com um caso de overfitting, de tudo ser verificado, pode dar o colapso, que eu falei de um não mais verificar o outro, ou tudo ser verificado. O overfitting, no caso, é quando você, de alguma forma, apesar de não ter colocado o rótulo, você conseguiu induzir para que a estrutura do dado seja lida. Você não pode induzir, porque se você entrar com uma nova massa de dados ali, talvez o seu código seja inútil. A gente não sabe quantas épocas a gente faz esse treinamento. Eu deixo rodando uma hora, eu deixo rodando um dia, deixo rodando um mês, um ano. Quanto tempo eu deixo ele rodando? A gente faz uma ciclagem, a gente tenta ver um parâmetro conforme o nosso tamanho de dado. Mas tem uma metodologia ainda muito bem clara sobre como fazer. E como a gente vai colocar, inclusive, como que o gerador tem que saber qual que é o cribo para fazer aquilo? Tudo bem que ele tem que aprender, mas se ele aprendeu uma coisa que eu não tinha visto, como é que eu adapto? Por exemplo, ele não entendeu que o padrão do rosto é olho, nariz e boca, ele aprendeu, sei lá, que por alguma dívida a gente tem um coração desenhado na bochecha. Por alguma dívida ele achou que todos os rostos do mundo tem isso. E aí, como é que eu ajusto isso? Eu tenho que criar uma rede nova? Eu posso ajustar o dado? Eu tenho que ser em algum cribo? Ou passa a ser supervisionado? E além disso, um desafio que também ajuda, e eu vi bastante, assim, sendo reforçado em algumas teses que eu estava lendo, principalmente, que são testes, testes de mestrado, doutorado, é a capacidade computacional. Porque às vezes você precisa de um volume muito, muito grande de dados, e você fazer em casa, você fazer, às vezes, numa faculdade, por mais que tenha um espaço maior, não é o suficiente. Você precisaria de um computador PIC LNCC para você conseguir executar uma coisa que, às vezes, é só um teste. E isso acaba também fazendo que o desenvolvimento seja mais vagaroso. A palestra curtinha, não dá para ir tão fundo quanto eu gostaria, mas, enfim, eu queria agradecer a minha faculdade, o Mackenzie, ao grupo de pesquisa ao qual eu faço parte, que é o Logorithme, por favor, conheça um trabalho maravilhoso, a FSociety, eu quero agradecer a Campus Party, porque, assim, estar aqui na frente, para mim, é mais do que uma questão profissional ou não, é uma questão pessoal. Eu gosto muito de poder falar com vocês, nem que seja por esses 20 minutinhos, 30 minutos, para que vocês saiam daqui com alguma coisa nova. E eu quero agradecer a minha mãe, que é a mulher mais incrível do mundo. E quero agradecer a vocês também pelo tempo de vocês, a minha palestra está fechando o palco Holders, então, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem fazer daí. Eu sou uma pessoa tímida, eu realmente era uma pessoa que tinha dúvida e não conseguia levantar a mão, então, se você tiver alguma dúvida, você pode falar comigo no final quando eu descer daqui, ou você pode mandar mensagem. E, precisando de mim, está aqui todo o meu endereço, e tudo mais, como você me encontrar, pode mandar mensagem por onde você quiser, eu respondo sempre. Instagram, e não está aqui, mas o meu GitHub é só Marchalovitz. Se você conseguir escrever esse código imenso, você consegue acessar o meu GitHub. É isso, meus caros, muito, muito obrigada. Alguém tem alguma dúvida que queira fazer em público? Se não quiser fazer em público, é só colar aqui embaixo que eu converso na boa. E leva para tomar café também. Oi, estou aqui. Eu estou te vendo. Você tem um case de, acho que, um treinamento que mostra, não sei quem estava treinando, de um caso de uma imagem que tinha cabras em cima de uma árvore, e aí deu uma pane no interpretador, no treinamento, não sei, você conheceu esse case? Pode comentar, por favor. Está me ouvindo certinho? Eu não conheci o case, mas da forma que você falou, sem saber o que é de fato, o que eu supo é supor. Se são cabras em cima de árvore, às vezes você pode ter problemas de padrão, principalmente por conta da pata. Isso é um problema que a gente tem, por exemplo, quando trabalha com o adversário machine learning, que foi uma das minhas apresentações também, que eu falo justamente sobre segurança de modelo. Então, você consegue enganar o modelo, porque você deixa ele sem conseguir verificar onde é o padrão. só pensar, porque você não consegue ver a margem da folhagem e você não consegue ver a margem da pelagem da cabra. Então, isso acaba já prejudicando. Eu não conheço o caso, mas pelo que você me falou, se eu fosse apontar alguma coisa, eu falaria que é justamente a incapacidade de achar um padrão. Então, seria ou um treinamento que você teria que dividir de alguma forma, ou algum treinamento que talvez você tenha que deixar mais extensivo, ou melhorar a qualidade das imagens. Onde, por exemplo, cabras tosadas e arbustos menores que você consiga ver ou circunferência. Obrigado. Mais alguém? Qual seria a diferença de, por exemplo, eu pegar duas redes neurais e colocar para jogar LOL e o seu exemplo? Você tem uma rede neural que está comparando com a outra, sabe? no lato senso nenhuma, no estrito senso. Necessariamente, você poderia pôr, então, para jogar LOL, não teria uma geração de formação, mas teria que ter um feedback. Eu teria que saber exatamente quais são as jogadas do meu gerador que consegue derrotar o discriminador e vice-versa. Se você conseguir criar uma que faça para jogar LOL, me avisa, porque aí eu quero, eu paro de jogar e fico só assistindo. Gente, LOLzinho, é liberado, todo mundo pode. Boa noite. Você falou sobre a questão da rede neural descobrir deepfake montagens ou descobrir se realmente a pessoa, num vídeo, esclarecer se é isso ou se é montagem. Há uns dias, eu encontrei durante as pesquisas sobre a área, uma rede neural, eu acredito, que pegava um conjunto de fotos que a pessoa postava em rede social e conseguia emular um vídeo dessa pessoa falando como se fosse um vídeo e às vezes pode ser utilizado para dar uma declaração que aquela pessoa não fez na vida real, porém foi gerada com a mesma. Aí agora a grande questão é como a gente pode, poderia se proteger disso na sua opinião porque é bem complicado, uma coisa é a gente ver uma foto ou um suposto áudio, agora uma questão bem diferente é um vídeo da pessoa às vezes dando um discurso que ela não... Cara, é difícil, eu acho que a gente responderia daquela forma mais idiota do mundo que é não coloque tantas fotos na mídia, não coloque tantas vozes, mas assim, é fácil para você, é fácil para mim, agora uma pessoa pública é bem mais complicado. nesse caso eu acho que é menos você conseguir se proteger disso porque infelizmente você vai sempre conseguir de alguma forma modificar e a verdade é, a montagem pode ser ruim, sempre vai ter alguém que vai acreditar que aquela montagem é verdade, ah, o vídeo está ruim, ah não, mas é porque a câmera era ruim, sempre vai ter uma desculpa, então a melhor forma é menos daqui dentro e mais a forma de comportamento, por exemplo, do indivíduo ou de RP mesmo, eu te conheço de algum lugar inclusive, muito obrigada por ter vindo, o Facebook é ótimo, mais alguém? É uma pergunta assim meio complexa, eu acho que vai demorar muito para você responder, mas assim, só por cima, o que você faz para definir perceptrons e sinapses, assim, o que você se apoia para poder definir essas partes de uma rede neural? Você diz assim, a quantidade e tudo mais? A quantidade. Primeira pergunta, o que eu estou processando? Se eu estiver processando, por exemplo, imagem de pessoas que escrevem adequadamente bem, a caligrafia é boa, talvez eu ache que um layer ou dois, ou duas camadinhas, eu consiga resolver. Agora eu vou pegar, por exemplo, de pessoas que escrevem, que tem o nosso romangie, o nosso alfabeto românico como original e a pessoa que tem, por exemplo, o alfabeto cirílico como original, o cirílico vai ser parecido, mas algum alfabeto, por exemplo, o canji como original, que a pessoa precisa aprender a fazer o três depois, vai ter uma diferença. Então, talvez aí eu precise de mais um layer. Eu acho que essa é a primeira pergunta. Valor de entrada também, por exemplo, na caixa de imagem, voltando, eu vou adicionar em 28 por 28, vão ser 784, eu vou precisar de 784 entradas ou eu faço uma redução sabendo que tem um risco de piorar lá na frente. Então, depende muito, muito do que eu estou analisando. Música, cara, quantas notas tem, quantas diferenças de timbre, é monotônico, é polifônico, tem quantos instrumentos nessa sinfonia. Então, eu tenho que trabalhar primeiro perguntando o que eu tenho lá dentro e depois fazendo. No básico, se você vai transformar, por exemplo, a sua letra, fácil, bem feita, para descobrir qual que é, o caso que eu fiz é um layer só, ele é curtinho, ele passou, entendeu, resultou. Mais alguém? Bom, gente, obrigada, para quem precisar é só me procurar aqui no GitHub, daqui uma hora, no máximo duas, disponibilizado tutorial, disponibilizado para apresentação e etc. e tal. Valeu, muito obrigada mesmo.